A uneira, a uneira tá suja, né, não trabalhar, horário de serviço assim, ele fica todo sujo, limpinha só no final de semana galera, só no final de semana Vamos lá, galera, tirei o filtro esportivo, não, tirei o filtro original, tá, coloquei o filtro esportivo de novo, tá com o filtro esportivo aí, tá É, eu não consegui botar, botei o original, depois que você bota o filtro esportivo, você não quer uma original não É só o esportivo É isso aí Tudo certo com vocês galera, comigo tá tudo bem Mais um pequeno vlog indo pro trabalho aí E é isso aí Foi pelo meio do centro de tramando aqui porque E por lá beira da, tem a Flores da Cunha, a faixa principal ali, tá muito ruim ali Foi pelo centro Você vai deixando seu like aí, se inscreve se quiser, se não quiser não precisa se inscrever também Tudo certo E bora de Uneira É galera, sexta-feira Pessoal, sexta-feira já chega na reserva Uneira aí, ó De vez em quando começa a pintar o amarelinho aqui, ó É Já recebe sexta-feira, passa no poço pra encher É isso aí Olha os buracos de tram, olha os buracos na cidade que tá top aqui Olha o ronquinho da Uneira, ó Devagarinho, tem muita criança aqui Então tá galera, o negócio é o seguinte O que acontece? Com o filtro esportivo o carro fica muito mais agressivo E eu gosto do carro mais agressivo Ainda mais que eu tenho que viajar agora com os problemas que eu tive de família Pra viajar Ele fica bem melhor, mais forte Esse filtro que eu botei É de uma marca boa Que esse filtro ele faz realmente uma diferença Ele não deixa entrar sujeira Eu tava pesquisando E o que que eu fiz? Eu abri depois a injeção ali do meu carro Eu olhei Tá limpinho igual, só uso gasolina aditivada Então o filtro esportivo ele dá realmente a diferença Então quando eu botei o original eu gostei Ele ficou com mais silêncio, né? Um carro mais silencioso Menos barulho externo, né? Fecha o vidro, né? Agora eu deixei um pouquinho aberto aqui Que tá um pouco de calor, né? E daí eu não quis ligar o barzinho dele aqui pra quê? Pra não atrapalhar na filmagem aí Tá galera? Ó, vou ver quantos minutos vai dar do meu de casa até o meu trabalho aí Indo pelo meio do centro aqui Pelo meio do centro não É, indo pelo centro, né? Vou pegar o centro agora ali Essa rua aqui eu ratiei, galera Nem eu devia ter vindo por aqui Porque aqui tá feio Parece a zona de guerra Passar na volta Botar uma gasosa Segar um pouco do meu dia a dia Toda manhã Eu faço isso aqui, né? Claro que agora eu tô fazendo aqui no horário de Meio dia da pegada da tarde Aqui tá demais a buraqueira aqui, galera Meu Deus do céu Não tem, né? Até minha caixa de som lá atrás sacode Não tem Vai sacudir a câmera Vai sacudir tudo aqui É isso aí, galera Mostra isso aí mesmo Não temos o que fazer A polícia atacando ali, galera Olha aí, ó A polícia não sei se tá atacando Mas ela tá aqui, ó A brigada militar tá aqui, rapaz O pessoal todo aqui, ó Por isso que é sempre bom andar dentro da lei, galera Aí, ó Sua habilitação Seu documento em dia É outro padrão, né? O pessoal fica tudo com medo, né? Pode dizer A polícia anda até devagarinho Por que será? Bora, gurizada Bora, tá tudo em dia, então? Vambora, vamos lá Vambora O pessoal fica coado Tá certo, eles têm que ter um pouco de respeito, né? Mas se você tá dentro da lei Não há motivo Quem não deve, não teme Bora lá, uneira Ô, chonado Olha ali, dá aquela trocadinha de marcha Olha, dá um pouco, ó Ô, chonado Deixa eu ver Deus do livre, rapaz Uno, raiz Bora lá, goizada Bora lá Trabalhar Tá pelo pão aí Né? É isso aí, galera É isso aí Opa Meu Deus do céu Se não freia, galera Se não freia, fica sem as duas rodas da frente Meu Deus do céu Vamos indo lá, vamos lá Meu Deus do livre, rapaz Ô, truninho Com a escada no teto é 200 por hora Aquele ali não dá Cara, no teto voa demais Anda muito, cara Tá doido Oxonada, marchinha Nem mexe aí, ó Eita, coisa boa Tudo sem folga, sem nada Coisinha boa Ah, que carrinho bom Aí, ali tá o nosso Ningo Com a escada no teto ali, ó Que que é, galera Tu é doido Tu é doido Meio dia 52 Tem que chegar uma hora no meu trabalho Ai, ai, ai Vai dar tempo? Vai dar tempo sim Sempre dá Ah, comprei o filtro original nele Novinho Ah, vou botar o filtro original Aí, botei o filtro original O que que aconteceu? Aconteceu que eu Pá, andei com o carro, sabe Eu digo Pá, mas faltou meu filtro esportivo Não, não, não Eu quero meu filtro esportivo de volta Sorte que eu não tinha vendido Deixei no carro lá guardado Lavei ele, né Que você pode lavar o seu filtro Meu filtro é lavável, né O filtro que eu tenho ali original Ele é lavável Então fui lá, lavei ele Com água quente e sabão Detergente Não esfreguei ele Deixei ele dentro da água A água ficou um pouquinho escura Porque ele tinha já Segurado um pouco de sujeira E pronto, galera Você lava Bota de volta no carro E pode acelerar de novo E é feliz, né Tudo certo Mas agora O meu Uno quando vem Ele vem com aqueles retrovisores lá, ó E eu troquei Vou botar de volta Esse meu retrovisor Botar de volta, galera Botar de volta Chegando perto do trabalho Não sei se vai dar daqui, cara Eu trabalho num prédio lá Naquele edifício lá São cinza lá na frente Não sei se vai aparecer daqui Um alto Mais altão que tem lá Eu trabalho nele lá, tá Pra quem não sabe Trabalho no ramo da construção civil Claro, é pedreiro Também já peguei obra sozinho Já fiz obra Já trabalhei Fiz casa sozinho Pintura sozinho Não trabalhei na minha vida Mas como Apareceu esse serviço no prédio ali Comecei de empleitado Na verdade Eu fazia por metro Eu ganhava por metro ali Depois me assinaram minha carteira Eu fiquei Com um salário bom E fiquei ali naquele prédio, galera É isso aí, é isso aí É trabalhar, ralar Pra buscar um objetivo melhor Conquistar algo melhor Eu gosto muito da minha uneira Mas não sei, galera Não sei, galera Senão não vamos comprar outro Senão não vamos comprar outro carro Meu projeto era comprar outro carro Sem vender uneira Vamos ver Vamos achar um lugar pra estacionar Estamos chegando ao nosso trabalho Isso aqui é bem dizer Minha rotina diária De trabalho Desde que eu acordo da manhã Manhã Eu vou meio dia almoçar Pra ver minha mulher e minha filha Aí de tarde vem de novo É isso aqui É minha rotina Bem dizer diária, tá Vou trabalhar Amorocinho Vai buscar o pão, galera É isso aí Vou trabalhar pra buscar o pão Todo dia Vou botar meu carro lá na frente De lá eu consigo ver o meu Uno Eu não gosto de ficar longe do Uno Então vou botar mais lá na frente Ó Vou botar ele aqui Bem estacionadinho Tranquilinho E é isso aí, galera Tá Bora ver Gravar a direçãozinha dele Pra ficar tudo ok Obrigado aí, galera Tá Tchau